Olha aí rapaziada, ficou de Garrincha pra Pelé, hein? De Neymar pra Messi Não sei se o Messi joga ainda É isso aí, olha aí que chique Ah, tamo aí, ó Tá aqui direto? Olha aí Tô louco Olha isso já aqui, já hoje Olha pra isso É trapo, né? Isso aqui é um valdo aí Tesoura santa Tesoura santa Tesoura de fogo, navara de fogo Isso, navara de fogo Não precisa nem beber O fogo já é natural Olha aí gente, ficou É como avisei pra vocês Bonito não fica Sai com o cabelo bem cortado É diferente Coloca as durvadas aqui Olha aí, opa, ó Chique no último Olha que homem bonito aí, ó Esse é lindo, viu? Principalmente se tiver limite na conta Se tiver limite na conta, fica mais bonito Faz 120 anos que a mãe dele falou que ela era bonita Eu tinha três amigas Ela falou, nossa, ele é muito bonito, né? Pior que não tem nem como provar Porque já faleceu todo mundo Foi embora, né? Foi embora É a minha palavra contra a verdade, né? Você acredita Isso faz 120 anos já, hein? Então, e a miga é pra isso É pra aquele ditado que a gente fala É não? É Aê Chique no último Beleza O velho novo Beleza